Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dá um joinha para que ele cresça cada vez mais. Vamos que vamos! Cê tá doido! Aqui a praia é diferenciada. Cê tá bonitinho! Tadinho! O bicho até soltou o cu! Arriba! Cê tá doido! E a praia! É mulher! Cê tá doido! ai sim o saco ai seguro o bonito Tchau, tchau. Vamos. Segundo o carro. Bora, cinturão. Ojo. Ponteiro. Abre ojo. Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha para que ele cresça cada vez mais.